Rima, até porque cê tá ligado que você aqui não tem disciplina Até porque quando você é um animal Eu cuida pra ter a raima e se me rima mal É claro, mas não tem disciplina É, Vini, gostei da sua rima Só faltou a rima Cê sabe no meu maluco, hoje eu vou causar essa morte Isso é batalha de tu e o Sansa manda suporte Só faltou a rima, mantém a autoestima Porque eu vou te batendo aqui até com mais rima Otário, porque é sem heresia Ele também não rimou, puta hipocrisia Você é muito feio, vai tomar o cu Quem te trouxe não foi macegonha, foi um urubu Pelo amor de Deus, tu pro papel Cê é mais feio do que da espanha Essa vila casa é de papel Você é nesse medido que é da OLX É pra ser um rei nascido igual o Fênix Só pra você entender que rima no cinema vai ter Então é de Fênix, eu te mato igual o Dex É bola de OLX, seu berço é brega Sua rima é muito ruim, desapega, desapega Você tá ligado aqui Eu vou enfocar o Vini e vou tocar nos vinius Mas a vila é exe é um frica, você não dá no milênio OLX, sua rima não compra nem com prêmio Item de nejão, item de nejão E sua temporada veio fã de caminhão Quando é freestyle eu sou sócio OLX, batalha que esse cara é um bom negócio Aê, se é que cê entende, cê não tise Sozinho é mais barato que o produto no mercado livre Ó, 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 ó Cê falou até de fato onde beleza eu faço o seu fim Vou te matando agora porque eu faço o seu fim Otário, é bem assim Quando você nasceu não fez pré-natal Fez pré-Halloween Tudo bem, olha só como cê vacilou Por isso na batalha aqui cê tá de carro E você ainda falou de negócio Vencer a gente dá trabalho Pelo visto os três aqui são sócios É mercado livre, sua ideia é corta Hoje eu mato esse em três em 25 e ninguém se importa Só pra pegar essa porque cê é babaca E questão diverso você nunca contratou Ele falou de Halloween, mas não atura Rola um na casa dos outros e rola doces ou travessuras Olha, só tu faz não importa Cê perdeu para mim, então você se comporta Só louca, é isso mesmo Vamos decidir essa fita que muita energia é feito Muito barulho para Vini, Mises e Gochi Muito barulho para Kanti, Kiki, Gaki 2x0 pros caras, aí tu terminou, começa Vai que vai Ei, quero ouvir, hein Onde tem reta, tem razão, gerou curte, sem limite É Grajaí É Grajaí Onde tem reta, tem razão, gerou curte, sem limite É Grajaí É Grajaí Vamos que vamos então Vai Tipo Halloween, cê pode parar Porque eu sou grande, eu vou descer pra cortar igual a popora Aí, pra mim cê é um idiota Falou de prêmio, por mim você é premiado com a derrota Nada a ver o que cê fala, já virou clichê Essas fitas já não é e não dá nem pra entender Mercado livre, você não entende qual que é a tag E aqui é mercado negro e seu corpo é pra Deep Web Falou de Halloween, acabo com você Cê tá ligado como agora você vai perder Agora você vai ver que eu vou fazer assim Halloween, hoje eu vejo a vitória e digo Halloween Só que demorou, agora é perda É tipo Deep Web, cê entrou já pra lista negra Otário, só que é rima, é até genuína Entra pra lista negra, tenho mais melanina Cê sabe que eu fascício pela cultura Falou de abóbora, o truco ziadinho gosta de verdura Se é que cê entende, hoje cê vai morrer Porque tudo clink não tem nem pra onde correr Tanto faz, eu represento boneco sem brincar de pole Tu é de puro, só prima que me dá mole Só por cê entender que seu cuzão eu me espelho Eu te dei uma pica, cê só relou um joelho Tudo bem meu mano, cê só ramela A prima dele te dá mole, mas você não aguenta com ela Aê, a gente vai cê dela, pôr Cê só fica lá na Deep Web e o pornô Ah, nada a ver essas fitas Tá ligado o jogo que esses comédia me irritam Até porque rima no urbino e te amassa É porque a Deep Web então dessa camada cê não passa Vamo falar da sua prima, não atura Ela é tão feia que quando Deus desenhou ela fez caricatura Ah tá ligado como que aqui eu te mato Por isso que no freestyle eu causo só o arreba Não é infertura não, o verso é genuíno Esse cara é um meme, ele curte pepino, pepino, otário Só que tá ligado, o verso é renovo Vou te bater no seu meme, pepino de novo Esses cara é mau cuzão, se fudeu Esse é do tipo, dá um beijinho na mina E espalha que ele comeu, é só pra você ver Fazendo essa pegada da selinho Numas vira não é pegada quebrada É questão até de selinho, logo nem é de beijinho Porque eu vou até fazendo freestyle o tempo inteiro Porque eu vou seguindo, repetendo o caminho E você achou que ninguém riu, ou você chafou de brisadeiro Você é louco, certo? Aí rapaziada, é o seguinte, velho Vamos prestar atenção aí, sabe? Porque a gente falou um pouco das regras antes, demorou? A gente falou das regras, certo? E assim, vamos tentar aí, certo? Às vezes quem estava não ouviu, entendeu? Então vamos repetir, isso aí é homofobia, pederastia De qualquer forma aí de preconceito, demorou? Então assim rapaziada, desculpa mesmo, certo? Mas aí, é o seguinte Demorou? Esse round aí, certo? Ah sim, porque rolou aqui o aparadão, tá ligado? Que geral já me cobrou aqui atrás Então esse round vai pros caras aqui, certo? Demorou? Demorou? Tá bom, não? Esse round vai pros caras, certo? Não mano, mas o ataque foi muito pá, tá ligado rapaziada? A gente tá tentando relevar, tá ligado? Algumas rimas porque a gente entende o nível dos MCs Fazer isso quando é muito direto, tá ligado? Geral já me grita, mano, entendeu o que aqui? Entendeu rapaziada? Desculpa mesmo, entendeu? É que tem que falar pro... Eu sei, tá ligado? Não, mas o... Não, mas... Não, mano, não foi, não foi, não foi, não foi Porque na hora que foi falado já me cobraram Sempre o jogo tão hot dos caras aqui, certo? Demorou? Barulho pro terceiro aí, certo? Quem vai? Olha o nosso copo aí Vai, barulho 1, 2, 1, 1 1, 2, 1 É aí, Zé Ah, esse é tudo é mó pior É mó pior Como que você se sente bem pro terceiro round? Por gol Porão? Por que cê manda a mão? Fala de sepira em sua batalha E não lembra não Me falar é tente bom Mas você é um vacilão E é certeza que você nunca fez tua rima Então agora eu vou Fazer um novo fã Porque eu me ligar o Floyd É dói, eu tenho autoestima Você é fraco, é que cê não é melhor E a nossa musica vai vendo como o rock E você é o pior E a nossa musica, eu dançar de mão Não é melhor Vou me apresentar Tô campo armônico sem dó Tá ligado agora? Vou te bater minhas e rimando Porque tá ligado agora? Rimando até do lado dos mandos Porque no verso bateio no pano Quebra de novo Minha quebrada fica no piano Mas é saco O que que sempre mata Cê fala de verdulhora Cara, esse aqui é o senhor batata Se é que cê entende Meu mano, eu falo Oi Aí puxa na cordinha Eu vou matar o calcão Já na vez cê sabe que cê é um freco É pique-stível onde eu toco o piano O truto é mesmo um cego Entende qual que é? Cê não sabe o caminho Esses três voltaram na minha frente Fica coadinho Você tá ligado, meu mano? Que agora eu vou improvisar Então essa aqui é a sessão Você não tá campeão, um cego No reino você não passa a visão Ei, ei, ei Pega uma rima, como é que se faz? Cê tá ligado? Rimando na hora, meu mano Agora você não fica em paz Pode rimar Que logo você me toca Vem de bicho Eu tô rimando, meu mano Eu gravo tipo o canal Não faço a rima Quebrou Você não se liga Não faço a rima Não faço a rima Você tá ligado? 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 Isso pode ouvir? Sério que você se orgulha disso Só que tá ligado, vou fazendo a rima, vigora Na moral, cante quem você acha de perna, é o cara que começa agora Otário, só que tá ligado, te batendo, esse é o esquema Na moral, o cara que começa agora Você tá ligado, meu mano, chega acelerando o meu toque Quem pode, graças do cara, quer ser um finade, mas não é batalha Mas que é Rap Lord, se é que você entende Só que você não tá bem, só que eu não crescer no meu mano Que você tá batalhando com nada nem Cada vez meu mano, sabe que você não é meu fruta É, Rap Lord, por isso você falha na conduta Entende qual que é, que isso é conteúdo Na conduta que se toda rima, você falha em tudo Socorro! E aí, demorou, certo? E aí? Muita energia, certo? Muita energia aí Demorou? Muita energia aí pra quem gostou das rimas do Cante Kiki e Kaki Muito barulho pra quem deixou das rimas do Zine Bem, Caralho pra quem gostouerna Loh ae E aí O que vai? Falou Vamos aqui D nominations Cheque private